E aí Ah é verdade, acho que ia fazer umas lojinhas, acho, comercial, alguma coisa assim É, já os caras ali lá É a Guarda Municipal ali E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali na verdade, ali... Na verdade... Não, ali é estacionamento na verdade, né? É? Ah, ali na verdade é estacionamento... Não, ali é... Não, ali é... É... Tá achando que pra nós chegar lá em cima vai ser meio foda, hein? Tá achando que lá em cima tá fechado, né? Não, ali é... Tá achando que pra nós chegar lá em cima... Tá achando que pra nós chegar lá em cima...